Música Mais uma vez Estou aqui, Senhor Pra lhe pedir perdão Pra entregar meu coração Sem eu merecer Teu amor me envolveu E me resgatou Nova chance ofereceu Teu amor me envolveu Me abraça, Senhor Estou em minhas mãos Me resta assim Molda-me, oh Deus Me aceita mais uma vez Eu me entrego a Ti Mais uma vez Estou aqui, Senhor Pra lhe pedir perdão Pra entregar meu coração Sem eu merecer Sem eu merecer Teu amor me envolveu Que me resgatou Nova chance oferecer Me perdoa Me perdoa Me perdoa Eu me entrego a Ti Eu me entrego a Ti Toma minha vida Toma minha vida em Tuas mãos Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor Me perdoa Me abençoa, Senhor Me abraça, Senhor Estou em tuas mãos, ó Deus Me está, ó Deus Molda-me, ó Deus Me aceita mais uma vez Eu me entrego a ti Eu me entrego a ti Molda-me, ó Deus Me aceita mais uma vez Eu me entrego a ti